Recruta Zero Recompensa do herói Recompensa do herói Levantem e arrumem as suas coisas Todos de pé, de pé, de pé Despeção em cinco minutos Hora dos jogos Hora dos jogos Gente, antes disse que íamos precisar dessas roupas um dia Onde é que eu bato bolas, agente? Tênis, alguém? Jogos de guerra, seus animais Sim, gente, seu general Pelotão, em forno Olhar à direita Ah, homens, os jogos de guerra Isto é, os jogos de guerra Começarão precisamente Às cinco horas Desta manhã Desta manhã Pelo horário de verão O quartel Ping Swamp Será o exército verde Quer dizer Os verdes O inimigo É o exército amarelo Amarelo, é Eles terão tanques Artilharia, jatos E mísseis Tem cinco vezes mais homens do que nós Temos apenas dois jipes Um jipe bom É isso Mas eu sei que posso contar com o espírito do quartel Swamp Não posso, pessoal? É claro que não Esta é a minha equipe de luta Olhar à direita Rumo à vitória esmagadora Agora acho que só restou O espírito Eu acho Tenente Escolinha Quer dizer Escovinha Este é o campo de batalha Distribua Quer dizer Distribua os homens Zero, você é o mensageiro Leve as mensagens Dentinho, você é o carregador Nas emergências Leva o mensageiro Ficou claro? Sim, senhor É bom A nossa primeira missão É levar essas ordens Ultrasecretas De alta prioridade Para o capitão O capitão Durindana É isso Durindana A segurança de nosso flanco esquerdo Depende da entrega desses papéis Ao Durindana Vou guardá-los como a minha vida Basta tentar segurá-los Se elas não chegarem lá Nosso flanco esquerdo Ficará desquarecido E lembre-se Quando a sentinela disser Oh, raio A senha é Cincinnati Cincinnati? Vai conseguir lembrar? Ah, fui onde eu nasci Oh, raio Verdoleno É, Cleveland É, Georgetown É, Cron Minha família Estava sempre mudando O nosso flanco esquerdo Fracassou Chame o mensageiro Escovinha Mensageiro A frente e ao centro Eu sou o carregador Eu quero um mensageiro Eu não consegui carregar o mensageiro Ele correu muito rápido Esta mensagem tem que chegar ao sargento Tá aí no nosso flanco direito Eu sugiro que mande pelo pombo correio Carregador Pombos correio É, para o sargento Você devia mandá-lo Do que você está falando? O tenente Escovinha disse Para mandar pelo tombo É pelo pombo Seu cabeça oca Pombo Chile Por favor Show Voe até o sargento Eu acho que é uma bomba medrosa. Xô! Boa, Shirley! Xô! O que será que ela quer? Ela que não mexa com o plano mestre. Eu acho que está pesado demais. Ela vai decorar. Ela leu! Shirley, esse é o plano mestre do general. Ih, o plano mestre. Ela rasgou. Ih, o general vai rasgar a gente. Nosso flanco direito afundou, tenente Escovinha. Existe algo errado com o nosso pensamento básico. Eu sugiro, senhor, que espionemos o QG do inimigo. Bem pensado, mas onde achar o espião? Alguém já lhe disse que o senhor é muito agradável, general Arnold. Todo o seu exército amarelo é agradável. Pode me chamar de Ben, senhor Rita Harry. Pense, meu bem. Enquanto você está aqui comigo, quem está cuidando do seu exército? E de todos aqueles planos? E de todos aqueles planos? Soldado, sentido? Ah, sim, senhor, querido. Bem, general... Bom, o exército admira a perseverança. Em algum ponto da linha, general, nós cometemos um grave erro tático. Quem erra a cora de capturar o general Dureza e o tenente Escovinha. Então só resta um mensageiro... E um carregador. Eu acho que nós somos todos um exército verde. Pegamos todos, exceto dois desgarrados. Onde é que se rende por aqui? Não pare para perguntar. Deve ter algum lugar livre. Nunca nos encontrarão aqui. Parece até um cinema. É, eu sei como é que acaba esse filme. Estou ficando enjoado. Canhão. Quartel General do Exército Amarelo. Isso é um ataque. Eu tenho que parar essa máquina. Parar. General, estamos cercados. Levar nossas calças. Pode me dar a sua toalha, por favor? Que cena, Dentinho? Eu nem aguento olhar. Sério? Estamos cercados por todos nós. Herói Dormindo. Não perturbe. Somos nós, Sargento. Recruta Zero. Surpresa! Hã? Recruta Bulldog Zero. Recruta Zero. Você tem um crédito com o quartel Sarampo. Ou quartel Swamp. É, eu condecorro com o distintivo lavanda da Legião de Honra. Obrigado, senhor. Olha essa. Puxa vida. Agora vamos atacar a área, Zero. Isso não é um campo de batalha. Quero um recruta de verdade. Ainda estou vivendo, Zero. Andando. Não quero ver nenhuma mantinha. Tchau. 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 Tchau.